E aí gente, beleza? Continuando aqui o treinado do incrível Rookie para o computador, parte 4, dia 9 de outubro, numa terça-feira, jogando às 3h10, 3h11min, horário de Brasília. Bom, nessa fase aqui, a gente vai ter um impostor, que vai tentar acabar com a gente, pois ele vai enganar o exército, valendo nos passar por Rookie, daí por isso o Rookie está furioso com a gente, por isso o exército está furioso com a gente, que a gente vai ter que matar o exército, por culpa daquele safado ali. Daí aqui vai aparecer esses inimigos novos, esses cachorros, e vão matar esse Totó aí. Vem Totó! Totó! Totó, Totó! Vem Totó! Vou matar esses Totó aí, esses inimigos novos, esses cachorros, que apareceram agora. Sou bem chato de matar ele, mas... A gente mata eles. Bom, eu estou jogando agora no modo médium, por isso eu estou perdendo life mais rápido. Isso é uma porcaria, pois, para matar os chefões... Vai ser muito difícil. Bom, no modo fácil já é chato matar chefão. Imagina matar chefão no modo médium. Daí tu me pergunta, por que eu não continuei no modo fácil? Pois, meu PC tem uma data marcada aqui, a cada mês, para ele, que ele desfragmenta o HD. E o que que é isso? É deixar o computador mais leve, por exemplo. Tu tem um arquivo de 1GB. Quando tu desfragmenta o HD, de vez dele passar para 1GB, ele passa para megabytes. Por isso ele deixa o PC mais leve. Daí tu me pergunta, tá, e eu com isso? E os vídeos? Bom, eu estava fazendo vídeo do incrível Hulk, mas só, quer dizer, do Hulk. Mas só que eu fiz 10 vídeos, cada um deu 150 megabytes. Daí já que tinha essa data marcada para desfragmentar o HD. Esses vídeos ficam em gigabytes. Daí não dava de eu vê-los. E nem de narrá-los. E nem de via para o YouTube. Daí com isso eu escolhi os vídeos e tive que fazer tudo de novo. Fazer o que, né? O bom é que eu já sei o que tem que fazer. Daí até passa de boa. Só que eu estou não jogando no modo médio, né? Que é mais difícil. Talvez no próximo vídeo eu volto a jogar no modo fácil. Ou no modo fácil, além de passar mais rápido, o Hulk não morre tanto. Nandinho, Nandinho, se eu não jogar no modo fácil, é... É porque eu estou fazendo vários detonados ao mesmo tempo. E por isso eu quero acabar mais rápido os detonados. E por enquanto a parceria com a Network nenhuma deu certo. Mas a China não respondeu. Nem TGN. Seus malditos. Vamos ver qual é que eu vou poder entrar. Mas vamos deixar desse lado. Aqui eu vou destruir essas portas. Essas portas para poder passar. Eu vou destruir essa. Quando você destruir essa outra aqui, vai aparecer mais inimigos, ó. Os sotovotaram. Só mata eles e eu vou matar os inimigos do exército. Eu queria que você passei alguma da Network também. Para poder botar aquelas miniaturas de vídeo. Sem dobrar o tempo do meu vídeo. Na parte 3, vocês viram que era 3 minutos. 6 minutos do vídeo normal e mais 6 minutos da miniatura do vídeo que eu botei. Daí quando eu ser parceiro de alguma Network não precisa... Dobrar o tempo do vídeo para botar essas miniaturas que eu fiz. Conhecida como os Numbails. Mas vamos ver, né. Quem sabe eu entro para alguma Network, quem sabe não. O tempo dirá. Se eu irei, se aceita, não. Como aqui então, eu destruí esses inimigos. Já estou quase morrendo. Eu vou tentar pegar o Life aqui. Espalhar pelo caminho que estou jogando no modo médium. Quem está jogando no modo médium. Se preocupe com as esferas verdes que eles deixam. Que é para recuperar o Life. No modo Ace, não precisa. Pois o Hulk não perde tanto dano. Bom, aí está o nosso Impostor. Se passando pela gente. Daí vamos fazer... Vamos morrer então. Agora esses inimigos vão estar com o escudo. Esse daí, inimigo novo também com o escudo. Um aí, morreu. Já que eu pisei em cima. Sou muito malvado. Aqui é o seguinte. Você pega esses objetos e taca neles. Quando tu tacar neles, eles vão morrer. Pois esses escudos são fracos. Dando porrada não vai adiantar nada. Mas se tu pegar esses escudos. Quer dizer, pegar esses objetos e tacar neles. Os caras dos escudos vão morrer. Dois já morreram. Falta bater esse outro aqui. Vou pegar esse objeto e tacar nele. Tá quase morreu. Seu fracote. Seu poder de luta é de menos um. Isso se eu posso te engano. Esse palio está quebrado. Não. Seu poder de luta é de menos de um mil. Seu poder de luta é de menos um. Não é de menos um mil. E aí? 익ueram. Vá estar mais gente pra matar. Seis matem ele. Seu poder de luta é de menos um. Aquele portão. Camente a gente vai destruir. Peleja de menos um mil. Para ir nem lá. Para ir parar. deve estar por aqui acho mas vamos aqui matar os inimigos de boa habilitamos nosso especial aperta em 4 mais 8 quando a barra laranjada de fúria tiver alta ou se vocês pegarem as barrinhas as esferas laranjadas nas fases quer dizer quando os carinha morrer também é uma boa e quando estiver cheio que vai ficar mais forte e as vezes aperta em 4 mais 8 quando é especial aqui vamos destruir se essa porta aí estamos quase chegando perto do nosso impostor impostor aqui já tentam matar alguns inimigos mas não conseguiu daí nós vamos destruir aqui os inimigos aqui velho passar de fase passar parte eu acho que esse impostor aí é o último chefão do jogo pois é parecido com o rook se é parecido com o rook deve ser forte e mais forte que o rook ou forte que nem o rook daí aquelas batalhas de último chefão para poder para matar ele no final daí deve ser isso danás vai matar ele no finalzinho e zero o jogo se não me engano deve ser isso se for isso aí mal dos spoilers pois eu chutei eu só cheguei até a fase 10 do jogo não depois eu não continuei caralha porra como aqueles três portões aqui mesmo quero passar a fase do jogo bem rápido o tempo do vídeo fica pequeno mas vai ficar grande mesmo jeito pois eu vou botar depois a também o para poder botar a miniatura da também o no nesse vídeo a casa também do rock que nem no vídeo 3 do rock fui eu que fiz que quiser que eu faço pra vocês botarem nos vídeos de vocês fala comigo é só mandar o e-mail de vocês botar tipo por exemplo o detonado do que vocês querem e quantas partes você se detonado eu vou fácil vir pra vocês mas eu só quero que você se inscreva no meu canal pois se tu me ajudar te ajudo tá ligado por exemplo tu quer ajuda no alguma coisa se inscreve no canal que eu posso te ajudar pois eu tô te ajudando e você tá me ajudando se inscrever no meu canal pois quanto mais inscritos eu ganho mas o meu trabalho fica mais divulgado para o mundo afora e mais vontade eu vou ter de tentar melhorar mais ainda meus vídeos entenderam então é isso eu posso fazer também os pra vocês mas em troca eu quero que vocês se inscreva no meu canal pois uma mão lava outra tu costas minhas costas eu costo as suas isso isso aí ficou meio gay né mas você entendeu o recado e esse o teu detonado por 50 vídeos eu vou botar fazer também os 50 fotos dessa também ou pra você botar em cada vídeo então é isso vocês falam comigo mandem pensagens pessoal mandando e-mail mandando detonado do jogo vocês querem que eu faço faço as partes você que eu vou fazer de boa eu faço posso fazer de 1 a 100 dependendo do teu detonado eu faço quantas partes que você quiser mas em troca quero que se inscreva no meu canal também gente mas não vou fazer nada de graça não em em troca quero que se inscreva no meu canal e obrigado bom já estamos passando aqui a fase é só matar esses inimigos aí depois de matar todos a gente vai poder passar de fase pois para passar aqui quer ver oh perdi sai daí o chumbinho para passar de fase aquela porta ali ó ali preta é aqui na frente essa daí ó derrugue vai poder passar ali missão completa mas só que vou matar esses inimigos primeiro vai ter no caminho que são muito chatos apertando 8 carregado ele dá essa palmada aí desse golpe da orelha que acaba comigo fácil então pra passar aqui ó mas ainda não deu tem que matar mais inimigos mais inimigos chatos fazer o que né fazer o que na maluco e depois de matar todos vai dar missão completa então aqui é só ficar matando os inimigos até acabar todos para poder passar de fase só que um pouquinho chatinho mas vamos que vamo cara tá bom gripado mas isso ainda demais eu sempre fico gripado velho não sei porquê deve ser minha quarta aqui dá muita poeira daí eu acho que eu tenho retina sei lá como ele fala o nome daquele bagulho agora daí vai que eu tenho alguma coisa assim com poeira por isso foi que fui gripado fazer o que deve ser foda ai 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 bom meu hd aqui tá pouco cheio ainda assim tá cheio eu vou detonar terminar com o jogo lá quando eu zerar algum jogo assim eu excluo o hd e eu posso botar outro aqui pra tentar detonar os jogos antigos eu que eu não detonei ainda vou detonar tipos incompletos aqui passamos de fase e é isso gente se gostou dê joinha favorita em escrever escreva alguma coisa no vídeo se inscreva no canal eu vou ficar por aqui pois eu vou almoçar agora tchau tchau e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí